No Jardim Salgado Filho, uma equipe da ROCAM, da Polícia Militar, apreendeu porções de maconha, cocaína, pedras de crack e 50 reais. De acordo com os policiais, a droga era vendida em frente à construção de uma creche. Um homem de 26 anos, ex-detento que havia saído da cadeia no final do ano passado, foi preso em flagrante.